Eles, durante aquela situação que passamos, tiveram a fazer campanha para coletar algum donativo, alguma oferta para nos dar. Então, depois de terem conseguido, entraram em contato comigo para que pudesse caracterizar aquilo que nós passamos na nossa zona. Então, programaram hoje, dia aberto e feriado, para que pudessem ver, fazer a entrega daquilo que eles conseguiram. Então, apresento eles, vão dar alguma palavra, então peço que tenhamos atenção. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Como estão? Estamos bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, nós somos de uma associação chamada Caravana de Dawa. Esta associação é uma associação religiosa e trabalhamos em várias áreas, sobretudo, na área social. Chefe Abdul Shakur, vai algumas mamãs, vão precisar de tradução. Nossos filhos? Nossos filhos, não é? Muito obrigado. Portanto, a nossa associação, trabalhamos também na área social, ajudamos aos outros quando somos ajudados e ouvimos a situação vossa daqui de Boane, que passaram por dificuldades e acreditamos que ainda continuam a passar dificuldades. E porque tínhamos um programa lá na cidade, então preferimos pedir alguma ajuda que era para podermos fazer chegar. Bom, as pessoas, ou seja, o nosso programa não teve muita aderência, mas conseguimos colher aquilo que colhemos. Diz-se que o pouco com Deus é muito. O nosso objetivo fundamental não era vir deixar ou vir dar este donativo, o nosso objetivo fundamental era vir darmos a nossa mão e a nossa palavra de conforto. Se você não tem nada, mas o seu irmão passou ou está a passar por alguma dificuldade, será que você não vai saudar só porque não tem nada? Não. Vai saudar. A sua presença vai confortar a pessoa. A pessoa vai saber que, olha, ele tem a mim no seu coração, ele pensa em mim. Então, o que nós viemos fazer aqui não é propriamente vir deixar os donativos que colhemos ou que recolhemos. Não. O que nós viemos fazer aqui é dar uma palavra de conforto. É vir dizer a vocês que passaram o que passaram, o mundo não ficou despercebido daquilo que passaram. Houve pessoas que perderam tudo. Houve pessoas que não só perderam bens materiais, mas também perderam familiares. Mas, por outro lado, isto está a indicar a força de Deus. Deus está a mostrar que Ele é forte, que tudo o que Ele nos deu não pertence a nós. Muitas vezes nós nos orgulhamos porque temos tantos filhos. Muitas vezes nos orgulhamos porque tenho muito dinheiro ou tenho muitos bens. E nos esquecemos de ajudar o próximo. Pensamos que o outro é atrasado, por isso que ele não tem aquilo que você tem. E quando pensamos assim, o que é que acontece? Desprezamos. Pisamos. Desrespeitamos. Abusamos. Batemos. Fazemos de tudo contra aquele que não tem. Mas, no fundo de tudo, ou no fim de tudo, aquilo que as pessoas são dadas é para passarem, é para servirem de ponte para ajudarem as outras pessoas. E quando aparece uma situação desta, Deus nos mostra que, olha, aquilo que você dizia que é seu, na verdade não é seu. Eu posso arrancar-te isso em menos de um segundo. Então, acabamos perdendo, talvez, coisas mais preciosas. E aquele que tem Deus no coração, quando perde algo, não pode ficar muito triste. Porque quem nos deu foi Deus e as coisas voltaram para Ele. O que nós temos que fazer é lutar para que consigamos conquistar aquilo que nós havíamos conquistado ou conquistarmos mais do que aquilo que nós havíamos conquistado. Portanto, respeitados irmãos e irmãs, nós, como caravana de Dawa, vinhamos dar forças a vocês e, através do nosso irmão Abdul Shakur, iremos pedir, não é, pelo menos duas ou três pessoas, aquelas pessoas que não têm, não é, alternativas de ter alguma coisa. Estamos a falar de idosos ou idosas, não é, aquelas idosas que não têm força, mas perderam tudo, sobretudo no que tange à comida, à alimentação, não é. Tanto a gente até pode tentar arranjar, ou vizinhança pode tentar arranjar, por sacos, mas comida, podem algumas pessoas, ou seja, principalmente idosas, podem estar a passar por algumas situações não muito boas. Então, esta nossa vinda para aqui, vinhamos tentar estudar o terreno e tentarmos ter pelo menos duas ou três pessoas que estejam a passar por situações muito críticas, sobretudo idosas, que é para nós, através da nossa associação, ver se conseguimos também pedir ajuda aos outros irmãos para podermos fazer chegar a estas pessoas, principalmente idosas. Estou a repetir, principalmente idosas. E gostava de esclarecer uma coisa. Temos aqui o nosso técnico que está a tirar imagens. Muita gente diz assim, por que tiram imagens quando oferecem algo? Olha, na verdade, a religião islâmica ensina-nos assim, assim como o cristianismo também, ensina assim que o que a mão direita dá, a mão esquerda não pode, não pode ver. Agora, por que que muitas das vezes tira-se imagens? Tira-se imagens porque isso aqui não é nosso. As pessoas que deram também querem ter a certeza de que aquilo que nós demos, de facto, chegou aos donos. Agora, você recebe alguma coisa e fica no silêncio. Como é que aquele que te deu amanhã vai ter força de dar mais? Difícil? E aqui nós estamos a falar de ajudar pelo menos três idosas. Através das imagens que vão circular, há quem vai dizer, olha, conseguiram identificar as tais idosas? Eu estou pronto a dar 50 quilos de arroz. Eu estou pronto a dar, por exemplo, um saco de feijão. Conseguiram identificar as tais idosas? Vamos lá, leve lá isto, vão lá dar a tal idosa. E quando lá chegarmos, obviamente que também não vamos dar só assim. Temos que tirar alguma fotografia para mostrar também a ele, olha, fizemos chegar a sua encomenda. Portanto, imagem não pode incomodar nem a mim, nem a vós e nem aqueles que estão a ver. Imagem é uma forma de dizer, olha, aquilo que nós recebemos, fizemos chegar. Portanto, está aqui a bagagem, vão ficar a ver, não vamos aqui fazer uma distribuição, porque este não era o nosso maior objetivo. O maior objetivo era vir ver e dar palavras de conforto e levarmos também três nomes, né? Aqui mesmo, se tivermos três nomes, que é para um dia a gente voltar para a casa da tal pessoa ou das tais pessoas e dizer, olha, trouxemos aqui cinco quilos, leva. Pouco com Deus é muito. Se conseguirmos um quilo de arroz, vamos trazer. Um quilo de farinha, vamos trazer. Porque pouco com Deus é muito. Chegado aqui, digo muito obrigado por ter me escutado.